Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Jênica de Karate e estou aqui para mais uma videoaula. Vamos começar? Vamos fazer o nosso comprimento, que é o esquerdo, tem poucos. Bom, hoje nós vamos relembrar uma defesa de Katá, Yoko Kei, aquela de dentro para fora. Que é o famoso gancho, que eu sinto em cima de vocês. Vamos fazer ela bem pausada, bem devagarinho, para a gente estar corrigindo alguns erros, a gente estar reforçando para conseguir fazer certinho, tá bom? Vamos lá então, primeiro na base parada, vamos lá. Primeiro, lá do esquerdo, vem aqui, ó, de baixo, nosso cotovelo e vai girar para fora. Na largura, ó, na direção do nosso ombro. Não pode estar muito para frente, nem muito para trás. Mãozinha reta, largura do ombro. Vamos lá então. It, me. E aqui a mesma coisa, puxar, pique tempo. Agora, mãozinha que está aqui do lado, vai embaixo do cotovelo, ó, com os dedos para baixo. Nisso, vira o quadril para frente. Um, agora gira. Dois. Um, dois. Um, dois. Meio, embaixo e girou. Equadril, equadril, giro. Mãozinha do lado. It, me. Certo? Então agora vamos colocar mais força. Vamos lá. It. Me. San. Chi. Go. Branco. Tamar. Certo? Conseguiram fazer então? Muito bem. Agora nós vamos acrescentar a base. Nós vamos fazer a base nequache. Que é a base do gado. Para quem não lembra, é essa base aqui, ó. Aqui a ponta do pé para levantado. E a pressão na perna de trás. Perna da frente tem que ficar mais livre. Sem pressão nenhuma. Caso a gente precise usar algum chute, no Ki-ho, a perna está facinho para chutar. E empurra para trás do quadril. Beleza? Vamos lá então. Vamos fazer o lado esquerdo. Se vamos fazer o lado esquerdo, a perna esquerda que vai para frente. Ok? Vamos lá então. It. Me. E volta. E a mão fica em pé. E te. Ni. E volta. Só mexe os pés. A mão, quando for sair da base, mantém ela em pé. E te. Vai virando quadril. Ni. E o quadril de lado. Quadril na base. E volta. E te. Ni. E te. E te. U. Dois. Também. Certo? Então vamos colocar mais força agora. Mais. E te. Mi. San. Shi. Go. Branco. Shin. Hachi. Kamai. Que os que. Os. Muito bem então. Criançada. Conseguiram fazer? Então vai fazendo bem devagarinho. Só a defesa. Conseguiu fazer a defesa? Acrescenta a base. Ok? E vai tentando prestar atenção nas correções que a sensei fez. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Mandem os vídeos lá pra gente dar uma olhadinha. E vão treinando em casa. Ok? Tchauzinho pra todos. Os. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Tchau.